A minha mãe colocou a mão no ombro dele e disse assim pra ele Hoje a gente não vai ter almoço, por causa de que a gente não tem nem arroz, nem feijão, não tem nada em casa Eu achei que a gente tinha ido pra igreja sem comer, que tava jejuando É que a gente não tinha mesmo Ele deu uns passos pra frente, pra gente não vê-lo chorar A minha mãe pegou na minha mãozinha e disse assim pra mim A minha preocupação é com você Em 1991 ela olhou pra mim e disse assim Eu tô preocupada mesmo é com a reputação de Deus nessa história Eu falei, o que mãe? Eu tô preocupada com a reputação de Deus nessa história Como é que vai ficar a imagem de Deus nessa história? O nome dele Eu falei, por que mãe? Ela falou, porque o dia que a mãe pegou você pra criar Deus falou que você ia ser um pastor Como é que você vai trabalhar pra um Deus que não dá conta de sustentar tua mãe e teu pai? Deus precisa ver isso aí Isso pega mal pra ele Chegamos em casa Minha mãe foi pro quarto chorar Eu sentei no sofá da sala Sabe pra onde meu pai foi? Pra cozinha E eu tô escutando o prato, panela, ele mexendo Plá, plá Falei, ué, será que... o que aconteceu, meu Deus? Daqui a pouco meu pai gritou da cozinha Bora agradecer! Agradecer o que, meu pai do céu? Chegamos na cozinha, irmã, aqueles pratos Irmã, o prato quando ele é branco Parece que ele tá mais vazio ainda Olhei praquele prato, não tinha nada Olhei pra panela, não tinha nada Todos os domingos na casa dos meus pais, sabe o que eles fazem? Macarronada com frango Meu pai canta um corinho Vocês que são jovens, vocês não sabem o que é corinho Corinho, corinho Só o pessoal que é velho Corinho É um hininho curtinho Uma musiquinha curtinha Bem curtinha, lembra? Um hininho curtinho A luta vem e passa, não desanima não Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação E o resto, acabou É um corinho Todo domingo, meu pai cantava um hino, um corinho E a gente comia macarronada Chegamos na cozinha Tinha um prato pra mim, um prato pra minha mãe E um prato pra ele Ele olhou pra gente e disse Vamos dar as mãos e agradecer Deus está no controle Eu sei que Deus cuida da gente Ele pegou na nossa mão Esse pastor que me criou, irmã Ele tem só a terceira série do primário Não pôde estudar Ele não sabe falar direito Ele fala do jeito dele Sabe como ele orou? Ele segurou na nossa mão e disse assim Deus do céu Deus que me salvou E prometeu cuidar de mim O senhor sabe, senhor Que aqui na nossa casa Todo domingo nós comemos macarronada com frango, né? A gente canta um louvor E come a macarronada com frango Eu estou orando hoje Só pra avisar aí no céu Que não tem macarronada com frango aqui hoje, não Mas o louvor vai ter, viu? Segurando na nossa mão Ele cantou Deus cuidará de ti O teu viver O teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Deus velará Por ti Gente, quando ele disse assim Deus velará Quando ele chegou No por A nossa campainha Pepe, pepe, pepe Eu fui abrir a porta Não tinha muro na nossa casa Era só a porta Já dava pra rua Tinha um homem bem grande Eu olhei pra cima O homem estava com uns pacotes na mão E daquele pacote Saiu uma fumaça Aquela fumaça entrou dentro do meu nariz E penetrou minha alma Aquele cheiro de comida E o homem disse pra mim Aqui que mora o pastor daquela igrejinha amarela da esquina Eu falei É, meu pai já veio saindo Pois não, moço E o rapaz disse É que eu estava ali no mercado E uma coisa falou comigo Que era pra trazer pro pastor aqui da minha rua Eu não conheço vocês Eu não sou evangélico Aí ele olhou pra mim assim E falou Eu não sei, sabe filho Eu não sou evangélico Não sei não Mas essa voz está falando comigo aqui agora Aí ele olhou pra minha mãe E disse assim Olha, eu fui pegar lá umas coisas Um pacote de arroz Um pacote de feijão Duas latas de óleo Uma comprinha pra vocês Só que a hora que eu fui pegar essas coisas Essa voz falou pra mim assim Leva alguma coisa pronta Não leva isso não Leva algo pronto Que eles estão esperando Vocês já almoçaram? E eu falei Não, não senhor Não, não Não, não sei não Ele pega aquele pacote Coloca na mão da minha mãe E diz assim pra ela A senhora me desculpe O mercado que eu tava é muito simples Só consegui encontrar macarronada com frango Vocês comem? Deus cuidará de ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Deus velará Por ti Não te abrigo Não te abrigo Não te abrigo Não te abrigo